Mulher de Léo Santana faz a babá parar o seu próprio almoço pra correr atrás da filha dela. Eita que a Lauren Prota se viu no meio de uma grande confusão e olha que ela nem estava preparada pra receber esse tanto de crítica. Depois de postar esse vídeo, ela acabou recebendo. O que que acontece? A Lauren estava num restaurante almoçando junto com a babá da sua filha quando ela mesma fez um vídeo mostrando a Liz brincando com um garçom um pouco distante da mesa onde elas estavam. E no vídeo, a Lauren fala com a sua babá que está almoçando. Olha lá, Leninha! E a babá só se vira assim pra trás pra ver onde a menina estava. Apenas isso que aconteceu no vídeo. Mas depois da Lauren postar esse vídeo, ela recebeu uma enxurrada de críticas onde os internautas estavam dizendo achar um absurdo ela fazer a babá parar de comer pra correr atrás da criança. E teve internauta até, gente, que mandou ela largar o celular e aceitar as críticas já que realmente era isso que estava acontecendo no vídeo. Lauren fez o vídeo depois, muito revoltada com a situação, se defendendo das críticas, dizendo que ela não mandou a babá dela em nenhum momento parar de comer pra ir atrás da criança. Ela só comentou com a babá o que a filha dela estava fazendo naquele momento que era ir atrás do garçom que estava ali no ambiente onde elas estavam. Bom, essa foi a explicação que a Lauren Prota disse sobre esse vídeo. Mas eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Você acha que no vídeo a Lauren realmente queria que a babá fosse atrás da criança e trouxesse ela de volta? Porque é exatamente isso que muitos internautas estão afirmando que aconteceu no vídeo.